Seja bem-vindo à Academia de Duelas Brasileira, eu sou o Newton, seja bem-vindo ao meu canal. Bom, jovens, eu jogo de U.G.O. praticamente a minha vida inteira, ou seja, são muitos anos jogando esse game. Então, desde 2007, então faz as contas, são muito mais do que 10 anos, e então eu conheci vários formatos e, pô, bem antes de Duel Links existir, entendeu? Eu já conheci o jogo, então isso me deu uma bagagem, né, de saber muito do jogo, de ser um jogador, vamos se dizer, bom, né, eu não vou dizer competitivo, porque, né, tem muitas coisas na vida que eu quero me dedicar, muito, mas eu não era essas intenções. Tem outras coisas pra gente fazer da vida, mas eu vim aqui passar boa parte do que eu sei, de você enfrentar o metagame e o que a gente vai fazer pra gente ir pro Platina. Então, são dicas aí primordiais e você vai sair desse vídeo bem mais preparado do que fazer pra lidar contra o jogo, o metagame, saber enfrentar o jogo, beleza? Aonde a minha ideia aqui é fazer você chegar o mais longe possível, certo? Aonde a minha ideia esse porque o botão é Vamos lá, então, eu tô aqui com o nosso amigo aqui, Master Duo, e eu peguei Platina 1, né, peguei Platina 1, certo, a gente tá aqui com Platina 1, e eu vou mostrar pra vocês o deck que eu peguei, que foi basicamente o Cyber Dragon. Eu vou fazer um vídeo explicando esse vídeo depois. O que que aconteceu com o meu deck de Cyber Dragon, que fez eu ir tão longe com o deck que até então não está no meta? Foi a minha experiência jogando o jogo, sabendo lidar contra o jogo, porque você pode ver os principais youtubers, os principais jogadores de Yu-Gi-Oh! usando decks metas. E o que que eu fiz pra mim pegar de Cyber Dragon, que é o meu deck favorito, né, ó, zen na veia. O que que eu fiz? Eu usei a minha experiência, não tive dificuldade, dois dias eu tava Platina 3, e basicamente um dia jogando oito horas aí, que eu fiz uma live, tá disponível aí, né, na live, vou até deixar ela disponível. Eu peguei Platina 1, tive um pouco de dificuldade, porque a gente não sabe direito o que a gente vai enfrentar, então eu vim passar aqui conhecimentos pra fazer você não só ser saco de pancada no jogo, você aprender a desenvolver o seu jogo, né. Eu vou passar dicas rápidas, viu, e vou tentar explicá-las aí de maneira. Bom, primeiro, entender qual deck montar, entendeu? A gente pode vim cá, eu vou explicar mais detalhadamente, busca público de decks, você tem várias opções de deck, seja porque você assistiu anime, seja porque você gosta de um personagem, seja porque você gosta de um... Entendeu? Ah, eu vi um deck no Duel Links, posso montar? Pode, véi. Entendeu? É, no vídeo meu de 10 dicas eu digo pra vocês, você pode montar um deck mais perto do meta e um deck pra se divertir. Mas e esse deck pra se divertir, ele tem chance de enfrentar o meta? Tem, entendeu? Tem. Entendeu? Se eu falar que não tem, eu tô mentindo. Mas o que que eu tenho que ver como característica? Você vem aqui em busca pública de deck e vai estudando os decks. O que que eu tenho que fazer pro meu deck ficar mais competitivo, entendeu? Primeiro de tudo, você vai ter que estudar o metagame, ou seja, counterar jogo. Skystriker, ok, é um deck que usa muita carta mágica, entendeu? Muita carta mágica. E tem gente que coloca algumas armadilhas, mas usa muita carta mágica e handtrack. Como eu vou lidar com Skystriker? Ou seja, negando cartas mágicas. Então é importante que você tenha uma carta no seu deck que ela possa negar cartas mágicas ou, de certa forma, atrasar. Por quê? Porque o Skystriker vai invocar cartas, vai ativar os seus monstros, invocar os seus monstros usando as mágicas, né? Que vão gerar monstros, que vão fazer links e vão jogar jogadas. Então, qual que é a grande premissa do Skystriker? Um deck com muita mágica, poucos monstros, mas que traz resultados excelentes. Porque você tem negate, você tem tudo aqui. Então eu tenho que analisar esse deck e saber como counterá-lo. Então, vou enfrentar só Skystriker na ranqueada? Não. Mas e se eu enfrentar? Eu vou só perder e aceitar? Não. Então, eu coloco uma carta para me ajudar contra o Skystriker, caso eu enfrente-o. No meu caso do meu Cyber Dragon, certo? Porque eu vou mostrar o ponto de vista de Cyber Dragon. Eu coloquei o Mega Fleet, porque eu tiro o link dele. Coloco o meu Mega Fleet, tiro o link dele. Mas eu posso usar o Espanador de Penas para destruir as cartas dele virada para baixo. Posso usar a Ashe para atrapalhar um pouco. Posso usar a Droll para não deixar ele adicionar cartas. Então, essas são as Hand Traps e a importância delas, né? Então, é importante vocês saberem o que vocês vão enfrentar e quando vocês vão enfrentar. E o que a gente faz contra. Então, saber as matchups é importante demais, né? Saber a frequência que vocês vão enfrentar esse deck. Vou enfrentar esse deck com mais frequência? Igual, tu vai enfrentar Eld. Vamos lá, vamos lá em Eld. Para eu explicar melhor para vocês aqui. Cura o deck que você está enfrentando mais, Eld. Ok? Eu vou colocar aqui Eldorado. Vamos ver se eu acho. Ok, ok. Vamos ver se eu acho alguma coisa. Tá, tá aqui. Eldorado, Eld. É um deck só de cartas armadilhas, praticamente, que invoca o Eld e te ferra. Ah, tem builds melhores que essa? Claro que tem. Essa build que é horrorosa, entendeu? Tem muita coisa para melhorar aqui. Mas ela funciona bem. Então, é um deck de stall que ele vai negar suas jogadas. O que eu vou colocar aqui para enfrentar esse deck? Entendeu? Vou colocar removedor de trap. Por que, jovens? Ah, mas e se eu pegar um deck que não usa trap? Não tem problema. Você tem removedor. Você pode usar uma cópia disponível apenas da arpia, que pode ser ativada a qualquer hora. Você pode usar tempestade e relâmpago, se você não controla nenhuma carta, você destrói ou todas as cartas do seu oponente virada para baixo, ou todos os monstros. Entendeu? Você escolhe. Então, são duas opções muito boas. No meu caso, eu não estou usando mais, porque eu já tenho rampage, que ele destrói cartas viradas para baixo. Então, eu posso usar o rampage para tentar destruir as cartas do oponente. É possível que eu vou enfrentar Eld e eu coloque mais cópias dessa carta. Coloque três, estou pegando só Eld e vou colocar mais cópias dessa carta. Entendeu? Adapte seu jogo de acordo com o que você está mais enfrentando. Simplesmente, vim cá, duelar e duelar. Cinco vitórias, eu subo. Cinco derrotas, eu caio. É isso. Cinco vitórias, você sobe. Cinco derrotas, você cai. É basicamente essa a regra do jogo. Então, ganhei cinco, subi. Perdi cinco, perdi. Se você perder quatro, você já tem um risco de cair, certo? Então, o que você faz? Você para de jogar. Respira. Ou tenta diminuir. Não deixa ficar na corta bamba, porque senão você vai dropar de ela. E eu dropei. Dropei do platina dois para três algumas vezes, ou foi uma vez. Acontece. Entendeu? Eu estava pegando uns decks que estavam difíceis de counterar. Então, você vai consertando seu deck e vai aprendendo a enfrentar esses decks, né? Horário. É importante. Às vezes, tem horário que entram jogadores melhores. Tem horários que entram as crianças. Como diria os bons estrategistas, é o horário das crianças e o horário dos adultos. Você não sabe o que você vai enfrentar. Você vai pegar os melhores jogadores ou aqueles que estão mais aprendendo. Porque tem muita gente que já chegou aqui, nunca jogou em UDOTCG e pegou platina. Porque já jogou Duel Links, entendeu? É youtuber, às vezes já tem facilidade, tem as pessoas ajudando. Pegou um deck meta muito forte. Mas o cara não tem tanto conhecimento assim do jogo. Ele está jogando com o que está aparecendo na frente e está aprendendo. Mas ele pegou platina 1. Platina 1 tem muitas dificuldades. Acredito que o jogo não tenha tantas dificuldades. Basta depender do seu esforço. Então, estude os decks e analise os decks que você vai enfrentar, beleza? É importante. Você vai enfrentar vários decks. Então, você vai ter que analisar esses decks, né? Então, jogue devagar. Jogue com calma. Vai aprendendo sobre o jogo. Esse aqui são a maioria dos decks. Ó. Skystriker, Tribligada, Cavaleiro Fantasma, Eld. Codeshower, Eld está aqui. Altergeist, Drytron, Dogmática, Eundimion, Thunder, Dynon, outro Drytron, ABC, Ignister, Salamanguete. Se bem que aqui não é Drytron, não. É Tabulite Rise. Não conta. Ou seja, tem o Codetalker também, que é um deck que eu fiz. Ok. O que eu vou fazer? Estuda o deck e olha a build e aprende a counterar. Olha o tanto de invocação especial que o meu deck de Codetalker faz. Ele só tem monstro, algumas mágicas e ele tenta fazer invocações especiais e aniquilar o oponente com o Axis Code. Simples assim. Então, o que que eu faço? Um Maxi. Que eu tenho que ter três cartas dessa no meu deck. Porque o oponente não vai invocar a mão sem parar te dando cartas na mão. Pode ser perigoso pra ele. Pode ser que ele te dá uma possibilidade de ficar vivo e virar o jogo insanamente. Então, o Maxi countera decks de spawn. A Ash dá uma neutralizada em decks de spawn. A Droll ferra decks que fazem spawn e adiciona. Como por exemplo, o Drytron. Por quê? Porque boa parte da engine do Drytron. Vamos pegar aqui como exemplo o Drytron. Que é um deck que eu vou analisar mais pra frente. Boa parte dessa engine do Drytron. Ela tem em si adicionar cartas. Adicione cartas. Adicione cartas. Adicione. Invoca especialmente. Adicione. Adicione. Se for olhar aqui, você vai ver que tem várias cartas que adicione. Então, se você mete uma Droll aqui, você ferra esse deck. Porque ele não vai conseguir fazer o combo máximo. Que é basicamente invocar o Arauto da Inevitalidade. Que vai dar três negates. Basicamente, jogando o Eva pro cemitério. É a garantia que ele vai ter três negates. Sem o Eva, ele vai ter pelo menos um negate ali na mão. Porque provavelmente ele vai ter uma carta fada na mão. Então, pô. Você não vai perder todas pra Drytron. Então, você vai ter que colocar coisas no seu deck pra tentar counterar isso. Então, hand traps, estratégias. Entendeu? Então, é por isso que você tem que ter o maxi. Então, é importante você preparar cartas, né? No vídeo anterior, que eu mostrei pra vocês 75 melhores cartas do jogo. Eu mostrei várias cartas aqui e expliquei elas. São essas as cartas staples. O vídeo tá aí. Vocês podem olhar aí no card acima. Eu explico cada uma dessas cartas. São staples e elas servem pra counterar praticamente todos os decks do jogo. Nenhum deck do jogo é incalterável. Todo deck tem a chance de você derrotá-lo. Basta você montar um deck que consiga counterar estratégias, né? Então, veja a matchup. Montei Cyber Dragon. Qual que é a minha matchup contra Sky Striker? O que o meu deck de Cyber Dragon faz contra Sky Striker? Vai lá no YouTube, pesquisa. Sky Striker versus Cyber Dragon versus Cavaleiro Fantasma versus Zelda. Aprende. Vê o que os caras estão usando pra derrotar aquilo. É simples. Estuda. Aprende. Leia as cartas. Vai atrás e se informe. Ah, mas é muita dedicação pro Yu-Gi-Oh! Posso concordar. Posso não concordar. Você precisa aprender agora e já pegar Platina 1 agora no período de temporada? Não. Calma. Vai com paciência, entendeu? Tem youtubers pra te ajudar. Eu tô aqui pra te ajudar. O Peras vai ajudar. O Renan Sparrow vai ajudar. Você tem o Samba ER pra te ajudar. Você tem o Diastra pra te ajudar. Alguns desses youtubers talvez não eram do TCG. Não saibam tanto igual eu que tô 10 anos jogando. Outros aprenderam rápido. Conseguem te passar. Você tem pessoas pra te ajudar. Você tem um chat dos comentários pra te ajudar. Manta um deck. Coloca cartas que lidam contra os principais decks que você vai enfrentar. Beleza? Saiba a hora certa de ativar a carta. Leia com atenção as cartas. Vai com calma. Joga o modo solo primeiro. Junta a gema. Conheça o jogo. Não tenha pressa. Uma hora você vai pegar sua Platina. Beleza? Não seja só saco de pancada. Entra na ranqueada a hora que você achar. Tô preparado. Tudo bem. Tem muito iniciante no jogo. Então pegar a Platina é fácil. Tá todo mundo conseguindo. Entendeu? Mas vai chegar uma hora que o jogo vai tá mais envelado. Vai ter mais jogadores experientes no jogo. E nem todo mundo vai conseguir chegar no ouro com tanta facilidade assim. Ou com Platina, por exemplo. Vai com calma, jovens. Não é toda hora que a galera acha. É porque tá cheio de iniciante no jogo. Tanto no Platina quanto no ouro. Você vê. Tem iniciante no jogo. E essa galera também tá aprendendo. Então quanto mais você querer aprender. Buscar conhecimentos específicos. Mais na frente você vai estar. Beleza? Então caltera um deck. Monta um deck legal. Com estratégias bem fortes. Entendeu? Toma bastante cuidado. Pesquisa. Espera. Não fica jogando sem parar toda hora. Dá uma calma. Subiu um elo. Para hoje. Amanhã você joga mais. Vai com calma. Todo dia sobe um pouquinho. Joga devagar. Não precisa jogar 200 horas por dia não. Vai com calma. Beleza? Então essas são as minhas dicas. São dicas um pouco avançadas. Pra você analisar o deck. Estudar. Aprender. Yu-Gi-Oh! De certa forma. Beleza? Aprenda as jogadas. Veja vídeos de gameplay dos seus decks. E veja vídeos de gameplay dos decks dos adversários. Aprenda a calterar. É igual o Duel Links. Só que mais difícil. É só isso. Não tem diferença. Beleza? Basicamente quase todos os decks tem hand track. Quase todos os decks. Se você tomar o que você vai fazer. Entendeu? Saiba a hora que você perdeu. Perdi esse jogo. Não tem chance. Desiste. Ou. Ah! Vou ver o oponente jogar. Ver o oponente jogar. Aprenda. Inclusive tem aqui ó. No próprio jogo. Duel Live. Beleza? Você pode assistir todo dia. E ver. Jogadas. Decks se enfrentando. Aprender. Um jogo duelando. Bom jovens. Então esse é o vídeo. Passei algumas dicas. Talvez até avançadas. Para vocês. Não esquece de deixar o link. Dá uma olhada aí. Nos meus vídeos de dicas anteriores. E essas são dicas. Para você pegar a platina 1. Ou seja. É isso aí. Bons duelos para vocês. Qualquer dica. Deixe aqui. No comentário. O que acontece. Legenda Adriana Zanotto